Jesus Costa, você é inocente? Bem, não somos todos, eu sou inocente também. E a sua família? Você tem família, Costa? É, eu tenho uma esposa. Eu espero. E você, o que você tem? Eu também, um filho, um Alex. Aquele escroto do Harvey vai receber o que ele merece, escute o que eu digo. É, calma, relaxa, a gente vai junto atrás dele. Eu ainda quero saber qual que é a sua treta com o Harvey. Eu preciso saber qual é a sua história com ele. Ele matou o meu irmão, cara. Estuda isso só pra me avisar. Ele matou meu irmão pra avisar que ele é perigoso. Eu até planejei um plano pra matar ele. Ele foi lá e jogou a culpa toda em mim, de ter matado meu próprio irmão. Quê? É, eu fui condenado por assassinar meu próprio irmão. E a sua história com ele, qual que é? Ah, então. Ah, não. Vai ter que deixar a história pra depois, Costa. Você não vai deixar de me contar não, tá? E aí, Costa, será que a gente consegue encontrar alguma coisa nessa casinha aqui? Eu queria um cavalo, né, velho? Pra gente sair desse lugar logo. Galopando? Galopa, 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 galopa. Olha só, a televisão tá passando sobre a gente, Costa. A gente ficou famoso porque a gente fugiu da prisão, moleque. Veio a fama. Não se preocupe, se esses idiotas aparecerem aqui, eles vão sentir o gostinho da velha peste. É, Costa, não gostei do velho não. Ó, qual que a gente vai? No estilo do Leo, que é acertando a porrada, ou a gente solta os cavalos no estilo do Vincent? Então, você sabe, né? Eu acho melhor a gente soltar o cavalo. Porque você é o Vincent, né?